O fato ocorreu na rodoviária do município de Alto Garças. A vítima estava de passagem pela cidade quando foi atacada pelo suspeito. O homem chegou ao local em visível estado de embriaguez e utilizou um pedaço de telha quebrada para tentar conduzir a vítima até um local escuro para estuprá-la e matá-la, segundo a mesma. A vítima entrou em luta corporal com o homem, momento em que populares viram a cena e socorreram a mulher. O suspeito foi imobilizado até a chegada da polícia militar. O homem foi conduzido à delegacia de polícia civil para as medidas cabíveis.